Bom dia, Brasil! As bolsas americanas abriram no zero a zero e a bolsa europeia abriu no campo positivo, mas tudo virou com a preocupação do alasto do coronavírus lá na Europa. A França bateu todos os recordes de contaminação ontem, o Reino Unido também. O premier francês Jean Castelga custou, sei lá, admitiu que pode voltar a confinar a população se a situação piorar. Nem a esperança desse pacote que agora os políticos americanos estão se entendendo, eles devem passar um pacote de no mínimo um trilhão e meio de dólares para injetar dinheiro na economia e gerar emprego. Nem isso segura as bolsas. A bolsa europeia que amanheceu no verde virou e afunda 1,20%. Os Estados Unidos estavam no zero a zero, chegou até ficar no verde, está caindo 0,4% agora, tá? As ações europeias caminham para a pior semana em mais de três meses. Deu uma zedada, deve ser porque é sexta-feira. O dólar também está subindo hoje de manhã. O dólar volta a subir e ressurge como proteção depois de algumas sinalizações que ele poderia perder a sua importância como reserva de valor, como porto seguro. Não se equivoque, gente, quando o calo aperta. É para o dólar que todo mundo corre, não tem essa de perder o valor como reserva. Até o ouro andou caindo esses dias e o dólar caminha para a maior alta semanal desde abril. O petróleo também está meio ali no meio que no zero a zero, mas, gente, se fechar a Europa, o petróleo vai cair igual jaca do pé de novo. Hoje, o Banco do México, o Banchico, cortou os juros de 4,5% para 4,25%. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, tourinho!